Olha, essa imagem é antiga, mas ela é excelente para exemplificar, para ajudar a ilustrar o que estamos falando. Você olha na câmera, na câmera você tem ali um ponto de vista, você enxerga uma determinada situação, só que a câmera ali não está entregando toda a situação. A câmera está transformando a vítima no agressor, observe isso, a vítima ali está sendo transformada no agressor e o agressor está sendo transformado em vítima. Olha aqui para mim, será que você não já caiu num golpe desse? Será que você já não foi enganado por alguém nas redes sociais? Por um desses canais de notícia? Será que você não ficou contra a vítima porque eles falaram que aquela vítima, na verdade, na opinião deles, pela notícia deles, era o agressor? Será que eles não convenceram você que alguém que estava fazendo algo pelo Brasil estava prejudicando o Brasil? Será que eles não colocaram você contra alguém que você confiou? Será que você não mudou de opinião por causa da opinião dos outros? Será que você ouviu os dois lados? Sempre que vem a notícia ruim sobre uma pessoa que você confia e você simplesmente vira inimigo daquela pessoa, das costas para aquela pessoa, por causa da notícia ruim que você recebeu, você está cometendo uma injustiça porque você não ouviu ambos os lados. Isso é injustiça. Da sua parte é uma injustiça. Você ouviu uma acusação contra alguém que você confiava, você simplesmente destrói sua confiança e passa a perseguir e atacar aquela pessoa. Você se engravida daquela informação. É muita injustiça, né? Cuidado. Esse tipo de golpe, ele está acontecendo todos os dias, o dia inteiro, em vários canais de notícias. E se fosse só os canais de notícias, talvez pudesse ser encontrado uma fórmula para resolver isso. Mas não são só os canais de notícias. São aquelas pessoas que militam de uma forma cega por aquilo que elas acreditam. São pessoas que simplesmente não aceitam o debate sadio, o diálogo. São pessoas que tudo delas é o seguinte, é a minha opinião. Se você não concorda com a minha opinião, então simplesmente saia do meu caminho porque não existe diálogo com você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.